Olá, esse recado aqui é pra você. Hoje, às 20 horas, eu vou mostrar pra você os 4 passos de pessoas de sucesso. O que as pessoas de sucesso fazem que pessoas que não têm sucesso não fazem. O que está faltando pra você prosperar? Talvez você tenha conhecimento, tenha sabedoria, tenha uma experiência, mas as suas coisas não estão dando certo. Talvez você seja um produtor rural, um zootecnista ou um pecuarista e está vendo a situação que não está muito boa, mas você precisa tomar uma decisão. Mas hoje, numa aula gratuita, eu vou passar os 4 passos pra você crescer. Os 4 passos que podem mudar a sua vida. Os 4 passos que têm acelerado o crescimento das pessoas em até 10 vezes. E essa aula é gratuita. Não perca, entra aqui no link de baixo, marque esse horário. Às 8 horas, hoje, eu espero você. Você não vai se arrepender. E se porventura o que eu falar pra você não fazer sentido, você pode deixar de me seguir. Eu tenho certeza que essa aula de hoje, às 20 horas, é a mensagem que você está precisando pra mudar a sua vida. Te espero lá, às 20 horas, hoje, no Horário de Brasília.